E aí, trazendo hoje, Mistera Legacy, deixa o like, se inscreve aí E bora jogar Vamos ver se eu lembro como que joga esse jogo aqui Tá, tem que ir batendo aqui no rato, dou um de dano Devo estar sem nenhum item aí no jogo Tomar uma ratazana louca Pegar aqui a fruta Nesse jogo aqui você tem que ir comendo, ó, vamos comer Pra vida encher, pra mana encher Será que tem um objetivo aqui pra eu ficar fazendo? Quests Interaja com Com alguma coisa E colete aí Cinco pedras, cinco madeiras Tá, vamos pro sul Aí fala pra encarar uma pedra Ou então encarar uma árvore E apertar nela, vamos ver Vamos ver no que que deu isso Menu Quest Tree Puncher Tem que pegar cinco Essa outra árvore aí não quer cair não, mano Beleza, acho que eu peguei cinco agora Have a snack Have a snack Como alguma comida Tá, já fiz isso, mas vamos fazer de novo Tem que escolher meu nome aqui, ó Deixa pra outra hora isso Faça uma arma com madeira suficiente ou pedra Clique no ícone de construção E veja se você pode fazer alguma coisa E não esqueça de equipar Spindle Tá, deixa eu ver se eu consegui Não, não consegui Alguma coisa saiu errada Como é que faz essa bolsa aqui, velho Ó, Spindle Craft Agora deu, né Usar Agora eu equipei Beleza Vamos ver aqui se tem mais missões É, eu já fiz, né No jogo, acho que não Pick something up Tá, tem que pegar algum loot Vou tentar matar esses guaxininhos aqui Não tá dando não Eu acho que isso aqui não é uma arma não, mano Isso aqui é alguma outra coisa Deixa eu ver aqui O que eu preciso pra fazer um Uma faca, vai Wood sword Vamos ver É, não fala o que que precisa, mano Como que eu vou fazer pra craftar isso aqui Sem saber o que que precisa Precisa de 15 madeira Ixi Então vou ter que ficar um bom tempo Quicar toda madeira, viu Vou ter que pegar 15 madeira Pra fazer uma espada de madeira Uma hora vai Se tiver árvore o suficiente Uma hora vai Mas era pra esse negócio ali ser uma arma, porra Não faz sentido Ó, spindle Info Ah não, não é uma arma não, mano Aquele é pra fazer alguma coisa com lan Ah, tava com 13 madeira já Não vai ser tão lento quanto eu pensei, não Tá até que razoável A coisa toda Só mais uma, GG Vamos fazer a maldita espada Tá, isso aqui não tem como dizer que não é uma arma Pelo amor de Deus Vamos ver aqui Quests Pegue alguma coisa E upgrade complete Dê upgrade na capacidade do seu inventário Coletando pelo menos 20 mist Matando criaturas E vá pro menu de personagem E escolha upgrades Compre o pack rat upgrade Bom, então eu tenho que conseguir esse tal de mist aí, né Se bem que eu já tenho, né Tenho 28 mist Vamos fazer essa missão de pegar loot primeiro Vem, guaxininho Agora eu dou dano, hein Vai Ó, consegui mist Só que eu não peguei loot, né Agora eu peguei Tá, upgrade complete Colete pelo menos 20 mist Depois vá pra menu character Escolha upgrade E pack rat Pack rat Olha aí Então minha bolsa tem mais espaço agora, é isso? Tem espaço pra caramba na bolsa Ok, o que mais? Diga olá Pra falar com pessoas A sua volta Você aperta no chat Que é em cima e na esquerda E fala globalmente E fala globalmente Vou falar salve aqui Salve Completamos mais uma missão então Agora danger Corra de um inimigo hostil Se você morrer Você não vai perder quase nada Não entendi, mano Como assim correr de água hostil? Bater e o bicho sai correndo? Tá, vamos sair correndo Tá, vamos sair correndo Não sei se é isso que ele tá pedindo Vamos ver Não, não é isso O que que seria o hostil, mano? Um bicho que me bate sem eu ter que bater nele? Ah, aqui tem um Uma caverna Bom, vou deixar pra fazer essas missões aí no próximo vídeo Então Então é isso Valeu, falou e até mais